Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Passing, que em português ficou como Identidade. Ele tá na Netflix. E ele vai contar a história de duas mulheres ali nos anos 20, né? Duas mulheres negras. E o que acontece é que uma delas vive a sua vida no Harlem, lá em Nova York. E um dia ela tá na parte branca do Harlem e ela encontra uma ex-colega, uma ex-amiga de infância. E ela descobre que essa mulher, que é negra também, está passando por branca. Ela casou com um homem branco, ela tem uma filha branca e ela finge que é uma mulher branca. Esse filme vai falar muito sobre identidade mesmo, né? Ele é dirigido pela Rebecca Hall, que é uma atriz e que teve a sua estreia na direção com esse filme. E ele é uma adaptação, né, de um livro. E eu não li o livro, mas dizem que é uma leitura super densa. E dá pra perceber que a Rebecca Hall, ela tenta colocar essa densidade toda no seu filme. Pra algumas pessoas, inclusive, ele vai ser lento e tal. Eu achei ele válido em alguns pontos, eu tenho algumas críticas, mas eu acho que ele traz coisas interessantes. Primeiro, ele é um filme em preto e branco e a gente vê que tá ali, né, usando a sua fotografia pra falar mesmo sobre a dicotomia preto e branco, né? O lado negro e o lado branco. E assim, eu acho que o filme quer fazer isso, mas não é o ponto central até do uso da fotografia em preto e branco, né? A Rebecca Hall chegou até a comentar numa entrevista, né, que desde o início ela pensou em usar a fotografia preto e branco. Sim, por conta dessa coisa, né, preto e branco. Mas que, na verdade, o preto e branco, ele mostra nuances, né, de cinza. A gente tem toda essa questão e o que ela quer mostrar é um pouco disso, né? Ela também usa a razão de aspecto 3x4, né, que é quadradinho. Então, assim, você tem ali toda uma narrativa onde mulheres estão questionando suas próprias identidades. E quando você observa, né, aquela razão de aspecto, tudo muito quadrado, parece uma caixa. E é isso, né? Mulheres são sempre colocadas em caixas. E eu acho que, principalmente mulheres negras, né, a gente tem esse lugar dentro da sociedade. A sociedade tenta limitar as mulheres negras. Colocá-las em caixas e, enfim, ser uma mulher negra é estar sempre tendo que sair dessas caixas, e mostrar para as pessoas que, não, a gente não é uma coisa só. A gente é muito mais do que isso. E eu acho que o filme, ele tenta trabalhar isso. E aí é que tá. Uma coisa muito interessante para mim é que o filme, ele traz muitos debates. Só que eu acho que é tudo muito sutil. Então, obviamente, para mim, como uma mulher negra, como o filme mexe com algumas questões muito pessoais, para mim, fica, claro, determinados momentos e sutilezas, determinadas questões, porque a minha própria percepção de mundo perpassa por determinados lugares ali que são colocados no filme. Mas eu não sei se, por exemplo, todo homem branco, ele vai parar para entender sutilezas, sabe, do que é ser uma mulher negra e mais, né, do que seria uma mulher negra nos anos 20. Óbvio que, assim, ninguém tem que te dar, sabe, a receitinha de bolo. Mas eu acho que o filme, ele poderia, sim, aprofundar mais em determinadas questões. Uma delas é a questão da passabilidade. Por quê? O filme, ele vai tratar sobre passabilidade branca, né, essa passabilidade racial. Mulheres negras que têm pele mais clara e elas podem passar por brancas ou não. O que, até que ponto, sabe, a sua identidade mexe com essas questões. E é muito interessante que a própria Rebecca Hall disse, né, numa entrevista, que ela fez questão de colocar duas atrizes negras, que são claramente negras, e que o público enxerga a negritude nelas. E essa foi uma coisa que, durante o filme, eu ficava o tempo inteiro me questionando, mas, gente, essas duas mulheres não têm essa passabilidade branca toda, gente. Assim, a Tessa Thompson tem a mesma passabilidade que eu, assim. E, olha lá, né, mas, assim, que é uma passabilidade que não existe. As pessoas olham pra gente e veem a gente como pessoas negras, como mulheres negras. Então, assim, eu fiquei, nossa, eu tô vendo que a fotografia tá aí tentando fazer um jogo de luz e, muitas vezes, deixar a Ruth negra mais clara. Ao mesmo tempo, existem traços que são muito característicos e que não conseguem colocar aquelas mulheres como mulheres brancas. Mas aí a Rebecca Hall disse que isso foi muito proposital, porque ela queria que o tempo inteiro o filme estivesse questionando isso e o próprio público, né, estivesse ali questionando, sabe? Tipo, mas essas mulheres são negras, então como é que as pessoas não estão enxergando a negritude nelas? E aí entra uma questão que, pra mim, é muito interessante. É o lugar do homem dentro dessa sociedade mais do que isso, né? O lugar das pessoas brancas. Porque é o lugar de quem enxerga o que quer enxergar. Porque é claro que a Ruth negra, ela não é uma mulher branca. É claro que a Tessa Thompson não é uma mulher branca. Então, a pessoa branca que enxerga branquitude nos outros porque quer, porque acha... Eu não diria interessante nem importante, mas porque quer apagar, mesmo de forma inconsciente, sabe? A negritude, o diferente, pensando num contexto onde o negro é o diferente, é o exótico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria da população é branca. Então, a população negra é uma porcentagem bem menor. Então, essas discussões lá nos Estados Unidos acabam sendo muito fortes. Então, o filme, ele vai tratar dessa passabilidade, mas ele também vai tratar do quanto... Essa passabilidade, às vezes, ela só existe por conta do olhar hegemônico branco que eu falo tanto aqui. E eu acho isso um ponto interessante, sabe? Mas, pra mim, é isso. Eu não sei até que ponto o filme é claro o suficiente pra expor essas questões. E, às vezes, eu acho que pra algumas pessoas é preciso jogar na cara. Tem que desenhar mesmo, pega a mãozinha e ensina, assim, ó, é desse jeito. O que é um pouco incômodo pra mim, mas, de fato, é o que acontece. E eu acho interessante porque a Rebecca Hall, ela não é lida como uma pessoa nada além de branca. A partir do momento que ela começou, né, a ir pros Estados Unidos, ela começou a questionar a própria identidade dela vindo de uma família que não é 100% branca, que tem a raça, né, as etnias misturadas. Então, assim, ela também não parte de um lugar 100% branco, mas ela não parte de uma ótica completamente negra. Então, assim, eu não sei se isso faz muita diferença também no olhar que ela tem. Eu acho. Se fosse uma mulher negra, talvez o olhar fosse outro. E eu não estou dizendo que é um erro da Rebecca Hall. Eu estou dizendo é que são olhares distintos. As sutilezas são muito maiores. Só que o filme também vai tratar sobre passabilidade de outras formas, sabe? Por exemplo, a passabilidade sexual. Mulheres, por exemplo, que não são heterossexuais, mas, por exemplo, estão ali nos anos 20 e vivem suas vidas através de uma lógica completamente heteronormativa, né? Então, assim, as mulheres, elas tinham quase como uma obrigação, naquela época, né, de casar, de ter filhos e é isso que elas fazem. No caso, é isso que elas faziam. Então, o filme, ele vai tratar de forma muito sutil sobre essa atração, esse desejo sexual de mulher por outras mulheres, assim, de uma mulher por outra mulher. Só que é tudo muito nas entrelinhas. Pra mim, fica claro, sabe? Que o filme quer falar sobre isso, essa passabilidade também sexual. Que, geralmente, mulheres bissexuais ou até mesmo mulheres pansexuais, elas, quando estão em relacionamentos com pessoas do gênero oposto, todo mundo automaticamente coloca elas como heterossexuais. O mesmo para homens, né? Mas, assim, como o filme trata muito sobre mulheres, eu tô falando mais a partir dessa visão, assim. Mas, é isso, o filme, ele vai tratar de passabilidade de várias formas. Só que, como eu já falei, é tudo muito sutil. Eu gosto bastante disso, da sutileza, mas eu acho que, em alguns momentos, poderia ser um pouquinho mais incisivo. Até essa questão da passabilidade racial, a gente tem ali a personagem da Tessa Thompson, né, tendo uma outra mulher negra trabalhando dentro da sua própria casa. e é uma negra retinta. E as diferenças sociais que existem entre mulheres negras, inclusive, sabe? E eu acho que essa é uma relação que, pra mim, deveria ter sido um pouco mais bem aproveitada, porque tem um espaço ali, sabe? Pra falar de muitas coisas. O colorismo, ele existe. É óbvio que ele não tira a negritude de ninguém, mas a gente precisa falar sobre isso. E, nos Estados Unidos, o colorismo é bem forte, mas, às vezes, a gente tenta falar como se no Brasil isso não existisse. E existe, sim. É diferente a realidade de mulheres negras retintas, de mulheres negras não retintas. E, óbvio, quanto mais clara a pessoa for, quanto mais traços, negroides a pessoa tiver, as relações vão mudando, porque nem tudo é cor, tom de pele, no caso. Então, eu acho que é isso. O filme, ele traz muito, sabe? De assuntos importantes pra serem trabalhados, tratados. Acho que também tem uma questão de classe, até pobres, ricos, e até que ponto, sabe? Quem, de fato, é pobre? Quem, de fato, é rico? E qual é a passabilidade que pobres têm? Enfim, são pobres mesmo? Ou são classe média? Ou classe média é pobre? Enfim, essas questões que estão ali perpassam o filme, mas não são tão aprofundadas. Então, eu acho que o filme, ele poderia, sim, aprofundar melhor todas essas questões. Dito isso, eu gosto. Acho que pra um primeiro trabalho de direção e de roteiro da Rebecca Hall, enfim, é bem legal. E eu espero ver outras coisas que ela dirigir, sabe? E também acho que as atrizes estão excepcionais. A Ruth Negra é uma atriz muito boa. E eu gosto bastante do trabalho dela. E a Tessa Thompson, que realmente é o centro desse filme, ela tem tantas emoções, sabe? E de uma forma guardada, reprimida, sabe? Presa. Que é impressionante observar. E é um dos melhores trabalhos da Tessa Thompson. Talvez o melhor. Então, fica uma indicação. É um filme que eu acho válido, sim, assistir. Tem temáticas que, às vezes, eu acho que as pessoas precisam começar a pensar um pouquinho mais. até nesse nosso país, né? Onde a maioria das famílias são birraciais, assim. E as pessoas têm pouca noção ainda. Infelizmente, né? Porque, socialmente, existe um apagamento negro dentro do Brasil. Indígena também. Então, a gente precisa começar a falar um pouquinho mais sobre a nossa identidade. Então, eu acho que o filme, ele traz coisas importantes de serem discutidas. Então, tá, Netflix? E é isso. E se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, não esquece de conferir meu Apoia-se. Tem recompensas muito legais e me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. E é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.